E aí pessoal do YouTube, eu tô tendo pra vocês mais um beijo aqui no canal de Carlos Gameplay E hoje nós vamos jogar uma nova série aqui no canal, FNAF World Eu já girei FNAF 6, eu tava pensando em trazer, mas como eu exageri Me caguei de meia-dia inteiro, eu girei em um dia É, não tem mais nada pra jogar Então vamos jogar esse jogo aqui, FNAF World O mundo FNAF Olha, tem um baú Eu vou pegar ele Eu não sei como é que eu jogo um pouco Não tô conseguindo dar nenhum ataque Ah, esse aqui Esse aqui deu Agora deu Não tá dando os ataques, não sei porquê Finalizei Ainda não Música de regeneração Byte Agora sim Faz Tolkien Evoluímos Conseguimos 10 Vou lá no DJ Pra A gente pescar Vamos lá jogar Vamos lá jogar Consegui 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 100 já Vou ver o que eles vendem Vamos ver aqui o que ela vai ter pra nos vender Abelhas Abelhas Eu vou comprar esse aqui A mais forte A Neon Wasp Então eu acho que a gente tem que batalhar pra conseguir Jack Jack O'Bot Olha o baú Apareceu de novo Vamos lá lutar Pra nós ganhar dinheiro Recupera aí a vida de quem Olha, dois já foram eliminados Rock chest Pega fogo aí Pronto Três faz Tolkien Dez De novo A gente vai conseguir Só tava vendo o que aquele um fazia E o que esse endoesqueleto faz Ele vende Endoesqueletos O esqueleto que eu uso Ele tem zero de defesa Marionete Aqui ó Aqui já tem inimigos novos Já morreu E já vai morrer Só esperando aqui Pra dar a oportunidade Que é quando Vou poder fazer alguma coisa E pronto Finalizamos Vem uns cinco faz tokens Vamos pegar aquele negócio Ali tem um baúzão Eu fiquei sabendo Que aqui tem Uns paredes invisíveis Vou fugir aqui Vai aparecer alguém Pra nós lutar Algum desafio Tome Você vai ter um tempo ruim Oxe, não teve efeito Agora teve Jumpscare, de novo Pelo menos ele tá fazendo efeito O Rock Chest Do Foxy Tá fazendo efeito lá De novo deu jumpscare Não precisamos fazer nada Pronto, derrotamos ele Eu não consegui nenhum Fast Token Ok, um novo desafio apareceu Balamboy Jumpscare Achou que ia conseguir fazer Tome Tome Rap Jam Jump Scare Regenção Pizza War Vamos trocar aqui pros Toys Bola surpresa Cupcake McTaws Prize Ball Agora vamos usar Prize Ball de novo Uma coisa boa de novo Será que isso proíbe os ataques dele McTaws Agora Bola surpresa De bola surpresa Algo com ataque Algo só recuperou nossa vida De novo Prize Ball Isso Prize Ball Prize Ball Speed Sonic Song Balões Bird Day Nossa, esse Bird Day recupera toda a vida É... Birthday Birthday Prize Ball Bola surpresa McTaws Cupcake Bola surpresa Isso Bola surpresa Aqui pra gente Cupcake É Luptosa Best Jam Não tá funcionando Os meus ataques Há quanto tempo Estamos aqui Faz mais de 5 minutos Essa bola surpresa Não tá prestando de nada Meus personagens sumiram agora Mano, o que tá acontecendo? Na taquia deles não estão funcionando Apareceu Apareceu de novo Morreu Não vi quantos feitos Apenas a gente pegou Força De fio Pronto Pantom Mangle Quero saber, eu não quero usar Vamos aqui na Didi de novo Pra tentar pegar Como é? Sei lá Vamos pegar pelo menos 50 Nada, não peguei nada 40 Bom, eu acho Não consegui nada Você tá roubando meu dinheiro Não, mas acho comigo Eu apertei Pronto E comprei ao mesmo tempo E eu saí da loja Agora vamos lá Vou pegar esse amarelo Pronto 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 A CIDADE NOVA 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 Agora sim Bom, já sabemos que ele já vai se finalizar Então eu vou beber uma água Acertou um, duas vezes Vamos lá Vamos acabar com isso Vamos acabar com isso É cofre A terceira fase Eu realmente preciso chegar na quarta fase Para pegar aquele negócio que faz eu andar mais rápido Um novo desafio apareceu Mas vai lá É o Scott Carlton Beta wire Trocaram Vamos trocar aqui Diminuiu a defesa Agora sim Agora sim De um balão Rente dois Coopers O que é que ele faz? O que é que ele faz? Rentei Começamos Vocês fazem o Tonkin A gente faz ele um membro agora Não, 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 não Vamos aqui Ele tá o Cara dourado Olha ali Olha o Neve Não é que te marionei Olha o Neve Acho que ia mandar balão Cupcake Matou a Tica Nós já vamos finalizar ele Só mais uns três e nós já finalizamos ele Vamos Vamos Balão contra balão O que é o Espírito do Fryer ainda tá aí Vou botar aqui abaixar Coder baixo Bola surpresa Wind Day Como é que tal Agora é só não fazer nada Dia ruim Bola surpresa Muitas 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 Muitas